Tem time pernambucano e é clássico, e se é clássico, tá na tela da Globo, Santa Cruz e Náutico, você vai curtir com a gente a Copa do Brasil. E o árbitro já apita o começo do jogo, bola em jogo, começa a decisão por uma vaga na terceira fase. E o Santa chega com perigo na área, bateu, cruzado, e o Bruno fez a defesa, bem a bola, tocou para o Alassi Pernambucano, grande bola na frente para o Luiz Henrique. Na finalização de pé direito, Luiz Henrique, estava pressionado pela marcação, é verdade? Ainda assim conseguiu, Gabriel Araújo chega sem marcação, linha de fundo, prepara o cruzamento por baixo. Facilitou o corte de distância, Diego Silva tocou para o meio, Pipico girou para o gol! Gol! É do Santa! Pipico! Aos 28 minutos do primeiro tempo, Pipico! Alassi Pernambucano, Jorge Henrique entra na área, aí o Alassi, Robinho também chega, a bola é para ele, sobrou para o Jorge Henrique! Gol! Do Náutico! Aí vem o cruzamento, bola pelo alto, de cabeça vai para fora, chegou no lance o Charles. Mais uma vez a cobrança, e o Santa está no ataque, Cezinha levantou para o Pipico, ajeitou, Alan Dias tentou, o chute já estava sendo marcado, chega para a linha de fundo, o cruzamento do Bruno Ré, Cezinha tentou de cabeça, jogou por cima! Lucas Paraíba! Lucas Paraíba, por cima do gol do Anderson! 31 e meio, segundo tempo de jogo, bola pelo alto! E o corte do Tarcísio! Cobrança autorizada, a primeira cobrança na decisão, Pipico! O primeiro! No centro do campo, tem a mão direita em cima, aí a cobrança do Tarcísio, a bola bate! Guilherme Queiroz contra Bruno, partiu Guilherme, vai para a bola, Guilherme! Gol! Anderson, bateu no peito o goleiro do Santa, aí a paradinha, vai para a bola, Thiago! Gol! Pelo árbitro, partiu, para bater de pé esquerdo, Luiz Felipe! Gol! Em cima, e o Robinho vai para a cobrança, gol! Do Náutico, vai para a bola, Marcos Martins, partiu, pé direito! E é gol! Vai para a bola, Luiz Henrique, se perder acaba, Luiz Henrique, no travessão! E o Santa Cruz, está classificado para a terceira fase da...